Olá pessoal, Giorgio Abrantes, Gari Ecológico, mostrando aqui para vocês um pouco do meu maquinário. Esse é o dispositivo que eu vendo nas redes sociais, filetador, guilhotina, máquina de corta fundo, a base, a grade e fabrico essas vassouras aqui. Com esse kit, com esse maquinário aqui, você também consegue fabricar vassouras ecológicas. E eu estou desenvolvendo um equipamento, eu também usava essa máquina aqui, que é praticamente aquelas mesmas ferramentas, filetador, a base e a grade. Só que aqui tem uma adaptação de um motor de tanquinho, que é feito um mancal com cubo de bicicleta. Então, é bacana, mas assim, para quem já tem costume, que é motor, é um pouco perigoso para quem está iniciando. Aí eu fiz essa daqui, que é uma encomenda para uma prefeitura, onde eu tenho o sonho, o desejo de ministrar aulas, para ensinar outras pessoas também como fazer, tanto as vassouras como suas próprias máquinas. Aqui tem o filetador, uma banquinha, bem show de bola. Essa daqui já vai para uma cidade já, né? Tomara que dê... Não é que já vai, né? Já tem a proposta, então eu já estou me adiantando e deixando ela pronta. E já estou fazendo essa outra aqui também, ó. Fiz esse acabamento aqui, ó. Dei esse corte aqui, para dar esse ângulo, para ficar todo no mesmo metalom. Esse metalom aqui é 30 por 30. Um metalom muito bom. E essa aqui vai ficar bem bacaninha também, viu? Aqui vai vir a parte do rolamento, onde vem a grade. Ali em cima eu vou travar, para botar o filetador. E quando eu tiver tudo prontinho, eu vou mostrar para vocês, viu? Vou mostrar para vocês. E vou deixar todas essas medidas aqui, para você também fazer a sua maca, né? Para você também sobreviver disso. Já que não está muito fácil, né, cara? Mas mesmo assim, diante de muitas dificuldades, a gente agradece a Deus por mais um dia de vida. E vamos batalhando, né? Vamos batalhando. Esse equipamento aqui, pessoal. Esse mês, quem comprar, não paga frete, viu? Esse é um kit muito bom. Muito eficiente também. É um kit muito bom, né? Essa é a forma que eu encontrei de estar enviando para vocês. De um... Com frete grátis, né? Para ajudar no seu projeto, para dar certo também. E olha. Corta o fundo da garrafa. Vem para o filetador. Lembrando que o filetador tem que estar mais alto do que a parte da grade, né? Nesse caso aqui, eu faço rodando ao contrário para o nalho não ficar muito alto. Porque se ele ficar assim, partindo para cima, vai ficar torando. Então tem que ser para baixo. Então, pessoal. É isso aí. Se inscreve aí no canal. Deixa o joinha para fortalecer. Olha a oficina aí, ó. O que está me dando trabalho é essa danada aqui, ó. Ajeitar ela para fazer de novo os varais. Ontem quebrei muito a cabeça. Muito mesmo. Perdi alguns nalhos, mas... Não vou desistir. Ela vai ficar pronta, sim. Falou, rapaziada. Até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês. Você sabia que, segundo os dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo? Com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas, 91%. Mas apenas 145 mil toneladas, 1,28%, são efetivamente recicladas, ou seja, reprocessadas na cadeia de produção como produto secundário. Pensando na política dos 3Rs, reduzir, reutilizar e reciclar, Giorgio Abrantes vem desenvolvendo a fabricação de vassouras e varais ecológicos, feito com reaproveitamento de garrafas pets. Quer saber mais? Siga no Instagram, arroba gari, underline, ecológico. E inscreva-se no canal do YouTube, Giorgio Abrantes, por Deus, gari ecológico. Você pode adquirir as vassouras, vassourões ou varais ecológicos com Giorgio Abrantes. E se você gostou da ideia e quer aprender a produzir seus próprios produtos sustentáveis, o Giorgio Abrantes pode te ajudar. Você pode fazer um curso completo online e adquirir as máquinas no conforto da sua casa. Obtenha mais informações através do WhatsApp 83 9 81 14 54 80. Vassouras e varais ecológicos. Use e apoie essa ideia sustentável. Juntos fazemos a diferença.